Pensei que haveria um pouco mais de amor para mim Guardei cada luar, cada verso encoberto nas notas da canção Pra quê? Se um vazio me esperava eu não percebi Devolve meus dias, minha alegria Diz nos meus olhos verdades ruins Pensei que haveria um pouco mais de amor para mim Guardei cada luar, cada verso encoberto nas notas da canção Pra quê? Se um vazio me esperava eu não percebi Devolve meus dias, minha alegria Diz nos meus olhos verdades ruins Que não foi bom rimar cada carinho que eu fiz Que a minha voz cantada nem soa tão bem Que os nossos sonhos foram pesadelos, enfim Mas pelo menos fala pra mim Esse silêncio é que me atordoa Se foi tudo à toa, volta e me deixa Me recolho, volto ao meu mundo O que é só meu, tem que voltar pra mim O que é só meu, tem que voltar pra mim Me lembro quando você passou Era um dia tão claro de sol Pensei, meu Deus, é um sonho Meu coração feito um louco batuque Por isso agora não me machuque Vou te guardar como triste lembrança Ninguém jamais vai me enganar outra vez Eu prometo a vocês Me lembro quando você passou Era um dia tão claro de sol Pensei, meu Deus, é um sonho Pensei, meu Deus, é um sonho Pensei, meu Deus, é um sonho Meu coração feito um louco batuque Por isso agora não me machuque Vou te guardar como triste lembrança Ninguém jamais vai me enganar outra vez Eu prometo a vocês Eu prometo a vocês Pensei que haveria um pouco mais De amor para mim Guardei cada luar Cada verso encoberto Nas notas da canção Pra quê? Se um vazio me esperava Eu não percebi Devolve meus dias Minha alegria Diz nos meus olhos Verdades ruins